Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jornal. Olá, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque e dando continuidade ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos, uma iniciativa do Grupo em Foque de Comunicação e do Semanário Boc News. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o candidato do PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, o advogado, ex-deputado federal, Vicente Castiano. E nós gostaríamos de iniciar essa entrevista, candidato, como sempre fazemos com todos os candidatos à Prefeitura de Santos, uma pergunta comum, que é a seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Muito obrigado pela sua presença, Castiano. Eu já agradeço, Chico Lascala, esse prazer de rever você depois de muitos anos e ilugiar sempre a sua competência, que não é em qualquer lugar que se encontra um jornalista da sua estíduo. E você sabe que eu não estou dizendo isso hoje, eu disse sempre, independente de terem sido sempre amigos. Então é uma honra eu estar aqui falando para o seu público. Sei que o Chalube também está aqui. Na redação do Boc News. Na redação. Quero dar um grande abraço no Chalube. e principalmente agora aos seus caríssimos seguidores, aos seus telespectadores. Eu não sei como é que a gente chama, porque... Amigos internautas. Internautas de todos os tipos, que por estarem atentos ao seu programa, já são qualificados. Por que que eu quero ser prefeito de Santos? Essa pergunta já me foi feita em 1992. Portanto, há 28 anos. Há 28 anos. Eu nunca quero alguma coisa, se não por uma razão muito forte. Se não, normalmente eu fico no meu canto. É que em determinados momentos, eu vejo que as coisas não estão caminhando na minha cidade, uma cidade onde eu vivi toda a minha vida, tendo oportunidade de sair daqui, de fazer sucesso lá fora. Não só em cidades maiores, na capital, ou até no exterior. Em razão da minha profissão. Eu exerci, durante 54 anos, até hoje, um ofício de advogado, que é um ofício de luta. É um ofício de você não se conformar, principalmente, com injustiças. E é sempre um combate. Você está de um lado e tem um adversário do outro, que é um colega seu, que defende a parte contrária, ou é um membro do Ministério Público. E você, então, passa a vida lutando por uma causa. Isso faz parte de mim. Eu já fazia isso quando era menino. Então, eu só entro em campo, normalmente, para lutar, seria melhor até dizer no ringue, quando alguma coisa não anda bem. E isso aconteceu comigo em 92, quando o PT indicou o Davi Capistrano para a Prefeitura. Eu disse, eu não me conformo, eu vou lançar a minha candidatura e vou dizer o que eu acho que eu tenho que dizer, de público. pondo a primeira vez a cara para bater. Porque eu sempre fui crítico, na televisão, no rádio, nos meus escritos. Mas eu acho que não basta isso. Há um momento em que você tem que chegar e dizer, eu vou para o embate, eu vou para o confronto, para poder expor as ideias, dando a cara a tapa. E isso não depende de idade, não depende de tempo. Eu estava fora da política já há 10 anos, sem disputar eleição nenhuma, tranquilo, sossegado, sou um homem realizado, me dedicando a escrever, porque hoje eu me considero o que você é. Eu sou escritor. Hoje é isso que eu sou. Eu não sou ex-deputado, eu não sou advogado, a gente é a vida em sempre. Mas eu vejo a cidade de Santos, com o passar do tempo, encolhendo uma cidade que, infelizmente, perdeu a sua grandeza, uma cidade que deixou de progredir, uma cidade de mesmice, uma cidade em que todo mundo se acostumou a se contentar com pouco. O pouco que qualquer prefeito faça, que não é mais do que sua obrigação, é elogiado. É uma coisa que todo mundo diz, fizeram isso. Nos últimos tempos, nós tivemos, assim, o aumento de metros em ciclovias. Eu não queria que fizessem aqui os jardins suspensos da Babilônia, nem as pirâmides do Egito. mas a cidade não pode ocorrer. As pessoas indo embora, os jovens, não tendo oportunidade, podem se formar nas universidades abundantes que tem aqui. E depois fazem o quê? Então, eu vendo estas gestões, que são gestões tímidas, não tem arrojo, não tem ousadia, gestões menores do que Santos, que acabam fazendo com que Santos seja menor do que é. E quando eu digo Santos, eu digo Santos inteira. Santos inteira. Não é Santos Orla da Praia, não é Santos Ponta da Praia, Santos inteira. Me parece que há uma Santos que é visível, que é linda e que teve um prefeito que é Deus, que colocou ali o Oceano Atlântico, a areia, não é? E lá em 1936 fizeram jardins, que estão no Guinness. Ora, em 1936, eu que já sou um homem antigo, não era nem nascido. Os jardins já estavam lá. é capaz de um dia aparecer um prefeito para dizer que fez a obra divina de pôr o Oceano Atlântico e areia naqueles lugares. Então, eu quero ser prefeito porque eu sou a renovação. aí todo mundo estranhou quando eu disse que eu sou a renovação. Como renovação? Renovação não depende de tempo. Você pode se renovar todos os dias. Todos os dias. e você se renovou sempre, não parou no tempo. E por que eu digo que sou a renovação? Porque a renovação significa ser o que eu sou hoje. Um homem que viveu grande parte da sua vida exclusivamente do seu trabalho. Isso é uma novidade na política. Ou não é novidade? A política brasileira está, realmente. É uma novidade. Você, você, vivendo o seu trabalho a vida inteira, ser um vencedor na sua profissão, como eu disse, uma profissão de luta, eu ganhei quase sempre. E isto é persistência. Agora, candidato, eu queria chamar o Humberto Chalubi para que ele participe para a entrevista. Chalubi que está lá diretamente da redação do Bote News. Seja bem-vindo, Chalubi. Obrigado aí pela presença. Vê, Chalubi. Olá, Chico. Olá, candidato Cassione. É um prazer tê-lo aqui para poder compartilhar com a gente as suas ideias, as suas propostas para a cidade de Santos. E eu gostaria de colocar uma questão que, provavelmente, caso o senhor venha a ser eleito agora, no próximo mês, que é a questão das finanças da cidade. Acho que, assim como o quadro econômico do país já não vinha bem, nós tivemos a pandemia e o município provavelmente vai enfrentar algumas dificuldades no ano que vem para poder fazer o caixa necessário, até para a própria manutenção adequada da cidade. Como é que o senhor vê essa questão? Quais medidas que o senhor acha que deverá ser tomadas para que no próximo ano a cidade possa estar realizando os projetos dentro da sua ótica de trabalho? Xalúvi, você fez uma pergunta inicial que, para mim, é muito importante. Todo mundo, os candidatos, às vezes, mostram sua competência em citar estatísticas, citar números. Eu conheci muitos candidatos que falam 25% que 95%, 48% e todo mundo se impressiona com essa capacidade de decorar números. A verdade é a seguinte, o que vai enfrentar o novo prefeito, e eu devo ser o novo prefeito, qualquer um dos candidatos enfrentaria se fosse eleito. Não há não há finanças para mim diferentes das finanças para os outros. A diferença é que os outros têm uma vara mágica, provavelmente, guardada, que vão usar no momento em que forem empossados. A vara mágica que é usada muito na campanha, que é o gogó, que é a conversa. faremos, 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 até aqueles que normalmente buscam reeleição dizem, vamos fazer, pega o programa de um governo, de um candidato que vai para a reeleição, às vezes, ele é maior do que o programa que ele tinha quando foi eleito. Ora, se ele traz um programa desse tamanho, de pretensas realizações, significa que ele passou sem fazer absolutamente nada ou quase nada, ou o pouco que fez chamou a atenção. Nós sabemos a situação do município, que deve estar muito ruim, porque não tem razão para não estar. Santos é uma cidade que, como eu disse, perdeu a grandeza, perdeu o progresso e é uma cidade que perdeu aquilo que lhe dava renda e não conseguiu obter daquilo que poderia lhe dar renda por falta de coragem da maioria dos prefeitos da época em que começou a decadência do porto, porque é o único lugar do mundo que nós temos um porto que arrecada evidentemente milhões, bilhões, passam por aqui 133 milhões de toneladas, todo mundo vê essa riqueza entrando e saindo e a cidade simplesmente está privatizada pelo porto. Parece que o porto é que tem a cidade e não a cidade que tem o porto. Aí o que eu digo, a diferença, é que o porto está apartado. Apartado, pior, o porto está... A palavra apartado está perfeita, mas pior do que apartado, ele podia estar apartado, mas ainda a cidade poderia recolher algumas migalhas. Ele está de costas, apartado e de costas para a cidade. E nunca ninguém fez esse porto virar de frente para a cidade. começaram os primeiros desempregos, começou o problema com os portuários, com a estiva. Eu trabalhei na antiga companhia DOCAS de Santos e a gente foi vendo isso acontecer com a inércia daqueles que governam. Quem governa, quem governa, tem que ter coragem. isso parece bobagem, mas quem dirige, quem é gestor, quem comanda, ele tem que ter a condição de ter ousadia, destemor, atitudes insólitas para ser o comandante e não pura e simplesmente um cumpridor de ordens. Agora, candidato, veja, falamos sobre números, a situação do município. Eu só queria introduzir a seguinte consideração. Nós vamos ter em 2021, o primeiro ano do novo prefeito, um orçamento considerável de 3 bilhões e 300 milhões. É um belo orçamento, sem dúvida. Mas tudo bem comprometido com folha de pessoal e custeio da máquina. O que sobra para investimento é quase nada se é que sobra alguma coisa. Então, como assumir uma prefeitura onde não há, capacidade de investimento, a obrigação de gerar empregos por conta da situação dramática da população e de realizar muitos desafios como habitação, como educação, saúde, etc. Vamos fazer isso. Se você tivesse na prefeitura uma cadeira vazia ao longo dos últimos anos, talvez a prefeitura nasce melhor. Uma cadeira vazia. Porque, às vezes, o que atrapalha é é quem ocupa a cadeira. Por que eu estou dizendo isso? Se você for ver o número de cargos comissionados, o número de cabides que você tem, e isso eu já vou avisando, gostem ou não gostem, eu assumindo, comissionado só vai ser aquele que tiver muita competência e serão poucos. Isso não dá voto, mas eu estou dizendo aqui que vão fazer isso. Eu não tenho coligação gigantesca, por exemplo, não tenho coligação nenhuma. Portanto, eu não vou ter... Você partiu, aliás, não tem chapa. Não, não tem. Então, eu não vou ter, porque não tenho essas coligações, eu não tenho compromisso de aumentar o número de cadeiras e o número de ocupantes nessas cadeiras. O que eu vou querer fazer que é fundamental para o gestor valorizar o funcionário de carreira? E isso vale desde o gari até o professor e a professora. Porque todo mundo fala, vou tratar da educação. E a gente vê que não se trata absolutamente nada no campo da educação, além do feijãozinho com arroz. A educação é a formação da criança e do jovem. Formação, não é ensinar geografia, matemática, português. Isso não é educar. E a educação, ela depende de professores que tenham qualificação, que se dediquem, e eu vejo, eu conheço as professoras, na sua maioria são professoras do município, elas tiram dinheiro do bolso, Chico. O pouco dinheiro que ganham, enquanto que os comissionados que andam por aí, de cabide em cabide, de cidade em cidade, muitas vezes, ou de empresa em empresa, você pega a Prodesan, estão pretendendo, tem gente que diz, não, nós vamos revitalizar na Prodesan, eu não conheço um cadáver putrefato que possa ser ressuscitado com respiração boca a boca. Não tem como. Mais de mil e tantos funcionários, uma folha de pagamento absurda, tem gente lá ganhando 33 mil reais por mês na Prodesan. O que a Prodesan é? um cabide de empregos. Aliás, eu queria agora pedir ao Salubi, que também mais uma participação no Salubi, esse tema, o Salubi sempre aborda. Por favor. Humberto. Então, esse tema aí, eu acho que acrescenta-se também à Coab, também a participação, gerando constantemente os déficits aí no município. Mas eu queria tocar num assunto que o Cassione, talvez até por força de vivenciar isso no dia a dia, que é a questão do centro da cidade. Vários projetos foram desenvolvidos no centro de recuperação e parece que todos eles, no início, vão bem, há um chamamento para a recuperação do centro e, ao longo dos anos, a gente vê que a coisa vai se deteriorando outra vez e a gente volta a ver a depreciação do centro. E ele, com o escritório dele todos esses anos lá, acompanhou bastante esse processo. Eu gostaria de saber do candidato se ele tem alguma proposta para que o centro seja recuperado. Então, primeiro a Coab, se eu fizer referência de referência rápida, se está falando da Provisão, depois o centro, por favor. se houver em Santos pica-paus, eu tenho a impressão que eles são predadores, aparentemente, que estão ali batendo com o bico. Tem muita gente que foi predador desta cidade sem fazer muito movimento aparente. o João de Barro fez mais casas, provavelmente, nas cercanias aqui da Mata Atlântica do que a Coab. Você tem uma Coab e você não vê as habitações. Aí fizemos 500 casas ou 50 casas, não 500, 50. Meu Deus do céu! Não vamos falar em habitação, vamos ter vergonha de falar em habitação numa cidade que tem a maior palafita do mundo. Nós temos a pré-história que, quando se fala em Santos, a impressão que se tem é que Santos é a orla. O que é que se fez? Onde é que se foi buscar o dinheiro? Porque não adianta você querer dizer que vai fazer coisas. porque a prefeitura não tem cofre para isso. Então, você tem que buscar o dinheiro. E buscar o dinheiro não é apenas no governo federal, não é apenas no governo estadual, e não é apenas no financiamento que depois você não pode pagar. Que é como se faz. Obras que foram feitas sempre na cidade e que depois não consegue a prefeitura pagá-las. Onera. Depois a gente vai entrar nisso na tal da outorga onerosa e etc. Mas o que eu quero dizer é que como é que você pode pegar o caso da Santos Novos Tempos? Lembram desse projeto? Santos Novos Tempos? Quanto que deu o Banco Mundial para na zona noroeste implementar Santos Novos Tempos? 80 milhões de dólares. Eu queria saber não onde estão os 80 milhões de dólares, eu quero saber onde estão os 80 dólares que foram aplicados em favor da zona noroeste. Por que zona? Por que ninguém chama as outras partes da cidade de zona? zona noroeste abaixo do nível do mar diques palafitas isso é Santos isso também é Santos ninguém pode esquecer disso e eu tenho autoridade moral para falar isso Chico e Xalume porque a primeira intervenção que se fez no DIC da Vila Gil eu tinha perdido a eleição para o Davi Capistran fui eleito deputado dois anos depois primeira coisa que eu fiz entrei dentro do passo municipal da prefeitura fui ao Davi ele se assustou que nós éramos adversários e disse Davi quer ir a Brasília comigo? Nós vamos buscar dinheiro para começar a urbanizar os DIC e ele foi comigo a tribuna publicou a foto o fato aconteceu o ministro José Serra deu 5 milhões de dólares para começar a urbanização e avançar no DIC da Vila Gil sabe quantas casas foram construídas com 5 milhões de dólares? Chico 60 dava para construir 600 construíram 60 com pompas e circunstâncias inauguração etc etc o que entrou de terra para dar sustentação às habitações pelas planilhas dava dois morros do Santa Teresinha de altura então o que aconteceu? eu tenho certeza que o Davi não pôs a mão nesse dinheiro mas a máquina como diziam os Valdo Jus dos gafanhotos deu destino a esse dinheiro que não foi o DIC da Vila Gil primeira intervenção era meu adversário o que eu fiz? isto é serviço público isto é você servir o povo fui lá peguei meu adversário disse não me interessa acabou a eleição perdi a eleição vamos trabalhar fui buscar dinheiro para ele ele até se comoveu este é o gesto não é o antagonismo político não são as ideologias não são os conchavos então o AB e nada é praticamente a mesma coisa um passivo considerável um passivo considerável e eu queria saber de que porque se tivesse feito um ativo de trabalho o que essa cidade precisa não adianta dizem não a ponta da praia tem problemas não é um bairro assim tão maravilhoso como dizem meu Deus do céu como é que você pode dizer isso sem se envergonhar na hora em que você olha para uma zona noroeste e para as zonas de risco dos morros até por conta do investimento feito na reforma da ponta da praia reforma aí e não deu cadeia como dizem o recurso aplicado poderia servir para a construção por exemplo de 3 mil 4 mil unidades mas sem dúvida nenhuma então é isso que eu considero um escárnio quando uma pessoa pode chegar e dizer não não é uma maquiagem que se fez ali ora tirar um mercado de peixe de um lugar e colocar no outro estreitar uma pista e fazer ali um melhoramento estético Santos tem muitas necessidades eu quero governar para as pessoas e governar para as pessoas são os 333 mil habitantes de sangue eu não vou governar para a orla eu vou governar para a zona noroeste que mais precisa vou governar para os morros e vou governar para a orla e para os bairros evidentemente que estão intermediários eu queria agora eu só não respondi para o centro histórico exatamente eu vou chamar para isso para a questão do centro que o Chalume colocou agora o centro histórico o Chalume querido é outro deboche porque começaram com alegra centro e eu digo entristece centro depois centro vivo centro morto o centro de Santos é uma das coisas mais tristes que existem e eu estou à vontade para falar porque o Omar Laíno acreditou no canto da sereia e foi lá abriu a sua empresa restaurou o prédio outros poucos fizeram isso eu restaurei o prédio que hoje é o meu escritório gastando o que eu tinha e o que eu não tinha no centro o que aconteceu no centro hoje eu convido aos habitantes de Santos fazerem algo vão na esquina da rua 15 com Adão Pedro a rua do Carioca anda ali 60 metros em direção à rua 15 aquele prédio da esquerda todo grafitado todo depredado com vidros quebrados que virou uma caracolândia ali é o meu escritório estamos a 100 metros da prefeitura 100 metros da prefeitura municipal em frente o meu prédio o meu prédio está naquele boulevard um lado é o meu prédio atravessou o boulevard a rua é o prédio da Profis Procuradoria Fiscal do Município da prefeitura vão olhar tem uma obra abandonada o prédio está invadido não tem um guarda municipal puseram um tapume ali que degradou ainda mais tudo e trouxe atraiu os craqueiros para aquela região não há uma luz elétrica a partir do momento em que anoitece você está na escuridão porque nem uma lâmpada trocaram isto a 100 metros da prefeitura num prédio que é patrimônio da prefeitura você vê aluga-se vende-se aluga-se vende-se em todo lugar nesse prédio da prefeitura nascem árvores na fachada veja o estado de abandono o centro tem uns heróicos ali o camiseiro fora o que já fechou de coisas tradicionais e vem se falar em incrementar o centro vivo vejam a Senador Feijó vejam a rua João Pessoa vejam a rua São Francisco o centro está abandonado e não adianta dizer que se vai colocar ali habitação no centro porque o jeito de atrair prosperidade para o centro é colocar habitações que habitações que você vai colocar num centro que está absolutamente morrendo literalmente todo mundo indo embora os escritórios fechando as lojas fechando vai no cais do porto do Valono a alfândega que nós podíamos lá ter um porto madeiro porto madeiro para quem não sabe está em Buenos Aires é uma maravilha que fizeram lá podíamos ter um centro reformado como São Luís do Maranhão fez como Recife fez como Belém do Pará fez não edificações sem telhado janelas que não existem matagal dentro dos prédios esta é a visão do centro histórico e o pior fazem o bonde fazer o passeio turístico vendo tudo isso neste cenário o bonde passa do lado do meu escritório o camarada que está dentro do bonde deve dizer o que estão mostrando as misérias dos santos como recuperar esse centro o senhor pretende se dedicar sem eleito a recuperação do centro veja o que Chico veja que coisa a gente tem que falar em recuperar a sua expressão como recuperar o centro a pergunta é por que deixaram acontecer isso porque as vezes você não recupera como é que você pode recuperar tudo aquilo que foi perdido em Santos ou tudo aquilo que não foi feito em Santos só o que eu disse com a tal varinha mágica que todo mundo tem na hora da campanha a solução o que faz a diferença é o homem quando Napoleão Bonaparte resolveu fazer uma das avenidas mais largas do mundo até hoje que é a Champs-Élysées em Paris os conselheiros chefes de gabinete dele diziam assim mas imperador pra que uma uma avenida nessa largura ele disse eu não estou fazendo uma avenida pra hoje eu estou fazendo uma avenida pra daqui a 200 anos é esta visão do homem experiente que conhece ser humano que sabe como tratar como comandar que tem como ir buscar quando eu convidei o Armênio pra ser o meu vice em 2004 que ele não era da política ele não era de partido ele não era de nada que tem muita coisa que foi feita em Santos à custa dele quando eu convidei o Armênio ele tinha em dois um mês e meio de campanha já conseguido com empresários de Portugal e da Espanha que ele conhecia investimentos que viriam pra Santos num valor de 40 bilhões nós íamos transformar Santos numa Barcelona famosa Barceloneta que fizeram pras Olimpíadas lá em 92 vinha tudo isto pra cá pra modificar tudo precisa ter alguém que tenha coragem e tenha altivez e tenha respeitabilidade não por tradição de ter obedecido ordens ou ocupado cargos de cabine a vida inteira ou ser assalariado em todos os níveis à custa do poder público alguém que tenha condição de ir no Banco Mundial nos bancos que podem financiar obras como essa você vai na Unesco você vai nos nas entidades internacionais que recuperaram parte da Índia parte de cidades da Ásia porque é uma situação de calamidade você ter ainda habitantes em parafitas você consegue o dinheiro agora como pegar 80 milhões do Banco Mundial o dinheiro evaporar e isso não deu cadeia pra ninguém então o dinheiro quando é cedido não é aproveitado não é usado o centro tem recuperação sim em primeiro lugar começando pela prefeitura fazendo a parte dela os proprietários do centro que deixaram chegar os seus imóveis na condição que chegaram tem que perder esses imóveis e na hora que você arrasa e você põe isso tudo no chão você tem espaço para edificações inclusive tirando uma chaga na cidade são os cortiços os cortiços condições de vida sub-humana das pessoas semelhante a quem vive na palafita é uma coisa barna então que exigiria providências imediatas e as providências tem que ser o que eu estou dizendo essas você tem que ir aos organismos internacionais que tem verbas destinadas para cuidar destas cidades e regiões paupérrimas ou com carências incríveis aí você vai aí você traz isso ainda que com o aval do governo federal mas tem que ter autoridade tem que ter a vontade de fazer isso tem que saber eu disse uma vez não entra mais um caminhão no porto de santos nem que eu tenha que deitar na estrada e vira um fato de notícia nacional se continuar o porto extraindo de santos e não dando a santos e eu faço isso outro dia teve oito quilômetros de congestionamento com pandemia para descer para cá gente de fora eu ia interromper a saída da imigrança aqui embaixo com um trator com caminhão e diria para ecovias manda voltar todo mundo não deixa descer que não vai entrar aqui e isto é uma coisa que eu faço desde a minha infância eu tenho personalidade eu tenho experiência e eu sei o que dá resultado isso nasce com isso candidato eu quero pedir sua licença nós temos um quadro que é o povo falando e que exatamente onde munícipes formulam questões fazem considerações eu gostaria de ouvir agora Felipe podemos colocar no ar o povo fala vamos ver o que pergunta para o candidato Cassione vamos lá que proposta o senhor tem para que a cidade volte a ter um reconhecimento internacional que nos últimos oito anos ela deixou de tê-la gostaria de saber qual a proposta do candidato na área da educação reconhecimento internacional perguntas da Luzia e do Luiz o reconhecimento internacional que o Luiz faz como pergunta eu tenho a impressão que ele está se referindo ao Santos Futebol Clube que o Santos Futebol Clube teve o reconhecimento internacional a gente sabe que Santos se tornou conhecida mundialmente a cidade a custa do Edson Larantes do Nascimento Pelé e do time do Sonho glorioso time do Santos a cidade reconhecimento internacional nunca teve não adianta vir dizer que nós temos o grande índice de IDH índice de desenvolvimento urbano porque nós não temos nós não temos turismo internacional o IDH de onde? o IDH da hora da praia então o pessoal que foi fazer essa avaliação parece que só andou da ponta da praia o Zé Menino o IDH ali eu estou num ótimo lugar de IDH agora e o outro lado e o que divide o outro lado do outro lado então o Santos não teve reconhecimento nenhum pode-se falar isso da boca pra fora e com dados estatísticos ou com citações mas a cidade não é reconhecida se não como você fala no exterior eu sou de Santos Santos? Pelé? a primeira pergunta que eu falo então reconhecimento internacional eu quero ter o reconhecimento primeiro da cidade do cidadão da cidade para o qual eu vou governar nenhum prefeito fará mágica quem vier aqui dizendo que vai fazer tudo o que diz que vai fazer esse já deveria ser excluído da pauta de candidaturas porque o que que o o habitante da cidade o nosso como cidadão quer ele ele não eu duvido que ele seja da turma do me engana que eu gosto ele já passou pelas experiências ele viu a cidade regredir regredir em vários setores de atividade ele viu os santistas no fretado para fora em busca de ofício de trabalho de ocupação então vamos jogar limpo gente a campanha já é suja com coisas que fazem que eu não vou entrar aqui mas vamos jogar limpo com o povo não vamos fazer promessas que ninguém vai cumprir isto é uma indecência que precisa acabar e é por isso que eu digo que eu sou a renovação que de vez em quando aparece o Vicente Cassione para dizer as coisas como elas são e parece que uma parte das pessoas não gosta acha que eu sou bravo que eu sou carrancudo que eu sou pessimista ora se eu estou bem eu tenho que dizer que a cidade está bem porque eu vivo bem porque eu estou bem e estou bem porque trabalhei desde os 14 anos de idade a minha vida inteira eu não posso ignorar todos os meus semelhantes que estão mal e é esse o problema eu não vou cuidar apenas daquilo que está bonito para ficar um pouquinho mais bonito eu tenho que cuidar daquilo que está feio daquilo que está acabando daquilo que está involuindo como? aí é que eu digo aí é que faz a diferença quem senta na cadeira e um caminho para isso candidato é o que perguntou a Luzia que é a questão da educação que deveria ser a razão de ser de todo o governo e não prioridade prioridade de todo mundo mas a rigor o que é que se faz para a educação? você tem toda a razão e a pergunta da moça da Luzia não é? ela é uma pergunta que vem de um jovem ainda enquanto que muitas pessoas mais maduras já não pensam mais nisso e já passou segundo eles o seu tempo o tempo não passa para a gente olha o Chico tem cabelo branco eu tenho cabelo branco isso aqui é vida vivida então a gente sabe o que nós tivemos como educação em Santos nas escolas públicas e como e como e o que nós temos hoje com as professoras tirando o dinheiro do bolso para poder fazer o seu ofício meu Deus do céu não adianta se falar em período integral se dentro do período integral não se dá o conteúdo de ensino e de educação que é o conteúdo exigível não adianta você construir uma escola nem um hospital se você não equipa essa escola com recursos humanos antes de tudo e com recursos que dêem espaço para tecnologia equipamentos é que são o conteúdo das edificações fazer uma escola bonita é ótimo vai ver se ela está funcionando no seu na sua missão de ensinar e educar eu fui professor 40 anos na minha vida comecei dando aula no ginásio e foi o período mais rico da minha vida lidar com aqueles meninos que hoje estão aí de cabelo branco isso aconteceu em 1965 me chamam até hoje de professor estão aí de cabelo branco o que que o que que eu via naquele tempo a educação não é um problema de investimento só em dinheiro em construir escolas a educação é formação do professor para que o professor possa dar formação aos seus alunos isso é educação que eu sempre digo quem educa o educador se o educador não é educado se o educador não é bem formado se o educador não tem oportunidade se a meritocracia não é levada em conta se você tem uma máquina que funciona em torno de coligações partidárias de cabides de pessoas que não são especialistas nas suas funções como é que você pode querer que isso funcione eu vou de escola em escola Chico eu vou porque eu conheço isso eu fiz dei aula fiz palestras a vida inteira eu conheço jovem de cada idade eu vou lá ver como é que as coisas estão e vou chamar as pessoas que na cidade tem condições de ajudar para ajudar não a fazer maquiagem na cidade nem obras de cosméticos dá uma grana aqui vamos aplicar nessa escola naquela escola e naquela escola manutenção zeradoria merenda merenda isso faz parte do processo educativo o prefeito tem que sair tirar as nádegas da cadeira e chegar com sua autoridade e começar a mobilizar a cidade eu queria chamar novamente o Chalub Humberto Chalub para mais uma consideração por favor Chalub o candidato Cassione ele falou um passando das autorgas onerosas e nesse processo de autógrafo onerosas que esse modelo das compensações que dão a permissão para que se faça construções acima dos limites estabelecidos na lei municipal vem também a esteira das organizações sociais que de certa forma é uma terceirização de alguns serviços municipais eu gostaria de saber a opinião dele sobre essa questão da autógrafo onerosas ele acha que isso é bom para a cidade e também se ele pretende manter também essa política de transferir para organizações sociais algumas atividades no município muito bom Chalub por que que ninguém faz autógrafo onerosa na zona noroeste porque as vezes a gente fala tantas vezes essa palavra autógrafo onerosa para explicar para quem não sabe é o seguinte o sujeito que quer fazer um prédio de 25 andares e o limite são 20 andares o que ele fizer de área a mais dos 20 andares tem um custo por metro quadrado esse custo por metro quadrado ele faz os 25 andares mas ele é obrigado a dar esse valor na feitura de uma obra a coisa começa errada a partir do seguinte nós começamos a criar a tal outorga onerosa só nos lugares em que já são privilegiados começa aí então em segundo lugar a outorga onerosa ela é profundamente nociva para a prefeitura porque como a prefeitura precisa de recursos para colocar nos lugares que são mais necessitados ela fica deixando de arrecadar um dinheiro aqui com a tal outorga onerosa que ela teria que ter para usar nos outros lugares senão nós continuamos a fazer tudo o que já sobra já foi feito e se faz mais onde já tem muito e onde não tem nada não se faz nada esse é o problema da outorga onerosa que é muito boa muitas vezes para os gestores para a máquina entre aspas aqui não a máquina no sentido do funcionalismo é muito boa a outorga onerosa até porque o que vai construir normalmente algo nessa outorga onerosa ele vai ter o lucro porque se ele tivesse que construir se não fosse ele o construtor ele constrói pelo preço de um terceiro então ele ganha 30% às vezes de uma obra que pela outorga onerosa a prefeitura gastou a mais ninguém pensa nisso então são as tais éticas indecentes nos negócios que são feitos as OS pega o caso do hospital dos estimadores terceirizar está na mão do grupo Oswaldo Cruz a prefeitura paga pelos serviços da terceirizada que está lá o que? três vezes o valor do que custaria um parto é pago por quê? Porque a terceirizada cobra da prefeitura isso então quando você terceiriza e o terceirizado melhora a qualidade de serviço ele cobra o lucro dele ele é um capitalista que vai querer ganhar em cima da saúde então os custos pagos ao hospital dos estimadores pelo serviço que o hospital presta são astronômicos por que que e é isso que tem que ser acabado para as UPAs para as UPAs a mesma coisa onde você faz quando você faz uma UPA se você for fazer a conta a contabilidade de uma UPA dá para fazer três você entendeu? por isso que eu digo eu moro na mesma casa há 43 anos 43 anos eu não mudei meu padrão de vida eu moro há 43 anos no mesmo lugar e não vivi de salário como gestor público eu não vivi de salário como assessor não vivi de salário como membro do governo não é? então eu tenho o direito de ter uma casa porque trabalhei a vida inteira agora quando você vê pessoas tendem um padrão de vida e um status que você não tem explicação porque é o que eu digo a varinha mágica tem varinha mágica para tudo e isto não pode continuar a população tem que me ajudar a governar a população tem que me ajudar a governar vai para as minhas redes sociais porque eu não tenho a minha a minha campanha é tostão contra o milhão eu não tenho máquina eu não tenho veículos rodando nas ruas eu não tenho estrutura tempo de televisão tempo de televisão 14 segundos eu já eu já eu já disse nos 14 segundos eu consigo falar um pouco mais do que meu nome é Enéas mas quem é que pode em 14 segundos falar alguma coisa para uma população de uma cidade então eu estou falando aqui vão para as minhas redes sociais arroba Vicente Cassione tudo junto o site Vicente Cassione lá está tudo o que eu tenho que dizer e não tenho onde dizer para chegar o povo para chegar o tempo de televisão mostra tudo que você quiser todas as belezas que você quiser mostrar você pode ter uma pessoa mutilada da cintura para baixo você mostra da cintura para cima é uma beleza e a parte que está mutilada aí embaixo você não mostra e é isso que eu digo vou governar para as pessoas mas as pessoas têm que me ajudar ajudar a difundir inclusive o meu nome porque tem gente que não sabe ainda não quem eu sou isso a cidade inteira sabe e eu tenho eu tenho essa gratidão da cidade uma das razões de eu ser candidato para o Chico foi que eu não ando um quarteirão na rua em que não tem alguém que diga o senhor tem que ser o prefeito o senhor tem que ser o prefeito as pessoas me veem e dizem isso é o apelo que eu vejo que as pessoas fazem então essas pessoas que querem que eu seja o prefeito me ajudem vão para as redes sociais façam o trabalho de divulgação vendam o meu nome no melhor sentido porque tem gente que ainda não sabe que eu sou candidato porque eu nem impulsionando o Facebook ainda estou podendo fazer nós não temos recursos não temos dinheiro não temos doadores aqueles doadores que doam e que depois tiram agora candidato o que vai ser o seu relacionamento se ele for com o presidente Bolsonaro e com o governador Doria olha o primeiro o presidente Bolsonaro foi deputado junto comigo ou eu junto com ele o presidente então eu digo que eu fui deputado junto com ele em dois mandatos durante oito anos eu tenho um relacionamento com ele e com todos os deputados com quem eu convivi na época mesmo adversário que até hoje os que estão lá onde eu entro dentro do Congresso Nacional me saúdam com o maior respeito o que me o que mostra eu pego um telefone hoje eu ligo para qualquer senador ou qualquer deputado do clero que for e todos me atendem professor ou doutor Cassione porque de lá dentro eu me impus eu era formador de opinião eu trabalhei o Fernando Henrique Cardoso no primeiro volume de memórias dele coloca o meu nome dizendo que havia um deputado que travava determinados projetos de lei do governo e dá o meu nome isso para mim é um elogio porque eu travava projetos de lei indecentes inconstitucionais e jurídicos na comissão de justiça onde eu era formador de opinião e eu tenho uma foto que eu não trouxe não sei se poderia mostrar aqui que eu ainda vou mostrar nas redes sociais eu estou falando numa comissão a foto me mostra com o dedo assim a comissão inteirinha todos de todos os partidos todos assim olhando e ouvindo esta é a forma de você se impor pelo seu caráter pela sua inteligência pela sua independência e pela força de representação quando você é eleito isto é que as pessoas tem que lá levar em conta eu não estou disputando um concurso de miss simpatia eu talvez não seja mais sorridente agora quando as pessoas olharam nas redes sociais eu dando comida para os meus cachorrinhos de boca em boca falando o nome de cada um e eles todos perfilados esperando a sua vez as pessoas disseram o Cassione está gagá por que? amar os seus cachorrinhos esses anjos é estar gagá na minha intimidade eu vou ter eu vou ter a cara feia que eu tenho aqui na minha intimidade eu rio eu canto eu danço agora se eu fizer isso aqui aí eu estou gagá não é dando comida para o cachorrinho que eu estou gagá como algumas pessoas na Câmara Municipal de Santos fizeram esse comentário mas eles não postam isso nas redes sociais porque se postarem vão apanhar dos internautas que sabem que a gente dentro de casa na intimidade não está falando de uma cidade decadente de uma cidade com carências não estou falando aqui de corrupção eu estou aqui em casa a gente até fala nisso em certas ordens e a expressão facial muda como é que eu posso dizer a educação em Santos está uma maravilha a saúde está uma coisa linda aí eu estou louco e com o governador Dória como se dará essa relação? o Dória o Dória a cidade completa porque o Rio de Janeiro precisa se relacionar bem com o governo do estado federal claro eu tenho certeza que o Bolsonaro a hora que eu for a ele e disseram eu preciso disso até porque ele é da região veja aqui a ponte dos barreiros ele foi lá e acabou resolvendo e eu vou dizer pra ele eu não sou prefeito de Santos eu sou prefeito da Baixada eu vou dizer pra ele sabe por que que cada um de nós tem que ser prefeito da Baixada? o prefeito da Praia Grande tem que ser prefeito de Santos Guarujá São Vicente Cubatão o prefeito de Santos tem que ser prefeito de Santos São Vicente Guarujá Cubatão por quê? porque não existe possibilidade de uma região metropolitana ficar só na conversa mole com o tal do condésime que nunca funcionou meu Deus do céu então é hora em que é uma fogueira de vaidade fogueira de vaidade cada prefeito quer ser um prefeito da sua cidade eu vou ser prefeito claro de Santos e da Baixada e espero que os prefeitos da Baixada sejam prefeitos de Santos porque nós juntos e só assim ou alguém fala ah não sai o aeroporto do Guarujá ah não sai o aeroporto de Itanhaém ah não sai não sei o quê Andaraguá de Praia Grande Andaraguá de Praia Grande o que é que tem que acontecer nós governamos uma região para um povo para pessoas de uma região nós não governamos para grupos econômicos para construtoras nós temos que governar para as pessoas e se os prefeitos começarem a dar para trás eu vou procurá-los e eu vou dizer olha a tua cidade por quê? eu tenho funcionários que moram na Praia Grande e que às vezes levam três horas para chegar em casa com condução uma condução cara e por que que é cara a condução? pode ser mais barata? pode porque tem varinha mágica aí que faz com que as empresas gastem mais do que devem candidato nós já estamos nos aproximados do final do programa enfim teremos muito mais a conversar mas o senhor sabe somos limitados pelo tempo passou muito rápido eu queria agradecer muito a sua presença e destinar mais um minuto para as suas considerações finais para os seus agradecimentos e as suas despedidas muito obrigado em nome do grupo em foco de comunicação pela sua participação eu que agradeço pela honra do convite agradeço a oportunidade de me comunicar com as pessoas para as quais eu vou governar e quem me conhece conhece sabe que eu sei comandar tenho personalidade não me curvo e não passei a vida pendurado nem em cabides nem em cargos públicos então eu quero dizer que a cidade de Santos vai ter alguém que se não puder fazer nada nenhum outro vai fazer mais do que o nada que eu vou fazer só que eu vou fazer muito eu tenho certeza na minha idade eu não entrei agora nisso podendo ficar fora não preciso do cargo de prefeito não preciso de mais nada eu podia gozar minha vida agora simplesmente porque eu sou um homem realizado o que me faz estar aqui é porque eu tenho quatro netos que vivem aqui cinco filhos que vivem aqui como muitos têm e essa cidade não pode mais andar pra trás eu quero vou devolver com toda a minha alma o meu sangue a minha vida vou devolver a grandeza e o progresso a essa cidade fazê-la de um dia pro outro não eu vou dar o start eu vou motivar e vou dar o exemplo pra aqueles que vierem depois seguirem esse exemplo muito bem este foi Vicente Cassione advogado e deputado federal e candidato do próximo partido republicano da ordem social a prefeitura municipal de santos participando do jornal agradeço agradeço mais uma vez muito a participação do Vicente Cassione mas agradeço especialmente a você amigo internauta pela atenção e pelo carinho mais uma vez muito obrigado e até a próxima edição você acompanhou jornal em foco apresentação do jornalista francisco lascala jornal do jornalista do jornalista Tchau.